Aprenda a fazer um fundo musical usando apenas um dedo. Pode ser no violão, na guitarra, é da mesma maneira. Você vai vir com o dedo 1 ou o dedo 2, você escolhe aí. Vai vir na terceira cordinha, certo? Terceira cordinha na casa 9. É a primeira nota. Então vai vir na casa 9, depois na casa 11, depois na 13, depois na 8 e finaliza na 9. Você vai tocar com o polegar, o dedão, na corda 3. E com o dedo 1, você vai tocar na cordinha 2. E com o dedo 2, toca na cordinha 1. E você pode voltar. Você vai virar dessa maneira, bem simples. E você pode fazer mais rápido, tudo ficaria assim. Você vai ter que virar mais rápido, mais devagar, de acordo com o ambiente que você estiver fazendo no fundo. Já se inscreve aí para você não perder o próximo vídeo. E te vejo no próximo vídeo.